Em primeiro lugar, de facto, a gente aleita do conflito que me fizeram. Também vi com algum sacrifício, mas vi com satisfação. À semelhança de todos os meus compatriotas, de todos os portugueses, eu partilho defeitos e qualidades. Há uma coisa só que eu não partilho, nem que atinja a maioria, que é a ignorância e perpetuar a ignorância, aceitar e perpetuar a ignorância e também a placidez bondina com que muitos se deixam explorar e continuam a votar em quem os explora. Nesse tipo de democracia eu não tenho. Bom, e o que é que se passa em relação à efeméride que agora falávamos, 25 de abril? Está-se a passar, mas desde há muitos anos, desde o 25 de novembro, que os partidos do Arco da Banca Roda, que é como se conduziram, que têm tentado reescrever a história. Ou seja, aquilo que se passou no 25 de abril, tem sido modificado, quer por omissão, ou seja, não relatando a verdade que se passou, quer por construções falaciosas falsas que não correspondem a votar. Poderia dar-lhe outros exemplos, não vos vou alcançar, mas atalho depois a alguns aspectos que falarei. Um deles, atribuição das ordens da liberdade. As ordens da liberdade estão na posse, no monopólio, no setor, que no fundo é o setor que sempre governou. São três partidos, PS, PSD e CDS. São os tais partidos no Arco da Banca Roda e também os partidos no Arco da Rescrição da História. têm sido atribuídas ordens da liberdade, oficiais, no 25 de abril, do regalo. O regalo não ter militado significa não cumpriram com a missão que lhes foi dada. Dão um exemplo passado diretamente comigo. Depois de ter tomado de madrugada o RAP3, o Zimenta que teria pesado a 3, sozinho, o segundo camarada que me secundou só o aceitou fazer depois de eu ter perdido o comandante. Mesmo assim, foi um apoio valido, bom, por isso ele merece ilugio. Viemos para baixo, deixámos uma força para libertar os presos de peniche, coisa que, de facto, assim fizeram. Viemos para Lisboa, onde se passava, onde, de facto, era aí que se decidia tudo, e a primeira unidade foi o futuro RALIS, então, o regimento da vetaria de Lisboa, no RALU. No RALU, estava lá um indivíduo movimento, que era um dos que tinha melhores condições para tomar o trabalho do quartel. Era o, então, capitão, José Augusto Rosário de Simões. Fiquei admirado pelo quartel, ainda está todo fechado, e eu mando chamar um à porta, eu trazia cerca de mil homens comigo. O RALIS, o RALU, era uma unidade que eu conhecia, e já tinha tido trabalho com alguns alfés policiais, que estavam do meu lado, mas estavam lá presos todos os oficiais subalternos, alfés e peneiros do quadro, que tinham sido detidos no 16 de março. Portanto, aquele capitão só bastava dizer, olha, vamos ocupar o regimento, porque tinha tudo do lado dele. Até o comandante, que tinha sido meu professor, que era uma joia de homem, embora fosse um indivíduo que, é, procurasse estar dentro do regime, mas sem mexer para o alfórum, não era um indivíduo para oferecer resistência. Tinha tudo do seu lado. Pois já eram seis da tarde, aqui em Lisboa, já o Salgueiro Maio tinha feito o que fez, já, eu tinha tomado o quartel, de madrugada, tive o cuidado da intuição. Não de propósito, no sentido de qualquer imodéstia, mas para ter um relato, uma sequência fotográfica da tomada de um quartel, que pus no meu livro, e, junto a essa unidade, eu chamei o Simões e disse, bem, então, o estado fechado, é pá, não digas nada, que eu estou a ver se consigo convencer o comandante. Às seis da tarde, então, eu, às três da manhã, tomei o meu quartel, e tu estás, é pá, dá-me só um tempo, que eu vou, que eu vou convencer o comandante. E eu digo, olha, eu vou, então, à Academia Militar Amadora, ocupar a academia, ou pelo menos neutralizá-la, porque nós temos que irá uma pessoa de confiança, vamos ver, porque havia uma situação complicada, os cadetes são filhos de oficiais, de um lado e de outro da barreira, o ideal é neutralizar, mas eu vou lá, e quando regressar, bem, bem, bem-vindo de ocupar a unidade. Assim sucedeu, e quando cheguei à unidade, de facto, à Academia Militar Amadora, as coisas até correram bem, e ela ficou neutralizada, os oficiais lá acharam que era uma situação muito grave, até, por conflitos internos entre os cadetes, que tinham, mas já muito novos, embora os soldados que viessem por mim, também eram novos, mas os cadetes eram filhos de oficiais, de diversos quadrantes, e não era bom, por um bocado lá dentro, uma luta interna, que não seria bom para nenhum dos lados. E acabei por regressar, já saiam oito ou nove horas da noite, à oral luna, para ir para a oral luna, isto continuava na mesma, chamei outra vez o Simões, o Simões vem, e eu disse, é pá, isto ainda não consegui convencer, isto nove horas da noite, nove da noite, vamos dizer, o número é, vinte e uma horas, portanto, e eu disse, olha, então eu vou, olha, diz a Vigilhar ao militar que estava atrás de mim, com o Berlinha, olha, passo por cima do portão, e ele disse, é pá, não, não, depois já chamou o comandante, foi chamar o comandante, isto pertence verdadeiramente ao ano de ontário, na reclusão, porque de facto era assim, que às vezes as coisas se passavam, e eu disse, olha, mas quando eu venho aqui a ocupar a unidade, eu gostaria que fosse a bem, e ele pegou-na nesta deixa e disse, pronto, então vem a ocupar, mas olha, que é contrariado, eu queria um alivio para se as coisas corressem mal, então é contrariado, mas eu venho a ocupar a unidade, e foi a ocupada a unidade. Devo dizer, devo dizer, que muitos dos oficiais que veio comigo, doutas unidades, teve a ordem da liberdade, a ordem da liberdade foi dada ao, então capitão José Augusto Rosário Filões, que hoje, deveria ter vergonha de abusar, não só não amereceu, como, atuantemente a desmerecer. Mas, outras coisas se passaram, há situações de relatos, eu não vou alcançar muito, dois ou três, exemplos apenas, os cinco ferros comandos, novos capitães, tiveram como incumbência prender um velho coronel, o coronel Blumeiras, de Cavalaria 7, dormia lá, chegada em casa, que foi para casa, eles tiveram, eles tiveram três automóveis, cercaram a casa dele, e estavam para os assaltar-lhe em cima, para aprender, que era para diminuir a eficácia, a Cavalaria 7, caso quisessem sair contra nós, por ausência do comandante. O comandante entrou para o carro, entrou, e eles, não sei, não correram, não conseguiram prendê-lo a entrar dentro de casa, e ficaram a manter o cerco, para quando ele saísse, então, agora é que o iam agarrar. Umas horas depois, o comandante sai, a caminho do aeroporto, o comandante sai, dirige-se ao carro, não conseguiram apanhá-lo também, de facto, a distância era grande, era atravessar a rua, não teria mais de seis ou sete metros. E o comandante, vai-se embora, com o carro, e, na Avenida de Roma, também não conseguem apanhar, por causa do trânsito, que era muito grande àquela hora, eram quatro horas da manhã, Avenida de Roma. Isto está no relatório deles, assinado por eles. Também posso falar no famoso relatório, e isto digo-vos de respeito a todos vós, indiretamente, o famoso relatório é ao zero-zero, digo-vos mesmo de respeito, que é o Jaime Neves, que morreu no 25 de abril também. O relatório L-zero-zero é o zero, porque não fez nenhuma missão, não cumpriu com a missão. E o outro zero, porque, como é evidente, não escreveu o relatório, porque também não tinha nada a relatar. Ele tinha permissão também fazer parte de grupos comandantes que apanhassem em indivíduos, que eram importantes. Não o fez à semelhança deste L-3-4. Também não o fez. E só mais tarde é que foi ocupar a legião portuguesa, eu digo ocupar a legião portuguesa, porque foi ocupar, não foi tomar a legião portuguesa, porque não estava lá nenhum para defender a legião portuguesa. Aliás, a legião portuguesa era, como os mais antigos de vós se lembram, uma associação de maltrapidos, que apareciam nas encenações refardadas no 10 de junho, maltrapidos, com o passo trocado, e que tinha o ódio, e o ódio dos opositores e o desprezo dos apaniguados. Bom, é importante nós, uma vez que está a ser reescrita a história, porque estão a apagar, a afastar aqueles que efetivamente cumpriram, e estão a procurar elevar indivíduos que nem nunca tiveram no 25 de abril. Algumas técnicas, ou uma história, uma história até agradável, eu refiro, por exemplo, à estrela do 25 de abril, estrela do 25 de abril, como não esteja claro, embora me pareça, e tanto contigo, sei se é um homem de esquerda e válido, que é o Nóvoa, assim, mas não é uma estrela do 25 de abril, é a semelhança de tantas outras pessoas, camaradas e amigos ignorados, que durante o período da luta tiveram posições frontais e sofreram muito mais, que ele, agora, daí a estrela do 25 de abril, e então, contorregado por Mário Solaro, que o designa, não, é que, são pessoas que, para terem ideia, ao contrário, de uma prisão, como a de Sócrates, o tempo dirá se é merecido ou não. nós fomos também presos, só que não foram lá levar o cacho de cola à prisão, estivemos incomunicáveis, durante meses, acusados de crimes que não cometemos, tanto que não conseguiram levar um único a tribunal. e as coisas passaram-se assim. Vou dar-lhe um exemplo, muito direto, que foi, apareceu lá um coronel, ao fim do mês de prisão, a perguntar, se eu tinha, que crimes eu tinha cometido, e tal, porque, disse que eu não tinha conhecimento de nenhum crime, que, porventura, eu tivesse cometido, mas que, se havia alguma acusação, que a formulassem no ponto concreto. Então, era, na generalidade, era, é acusado de ter participado, direta ou indiretamente, ou ter tido conhecimento, direto ou indireto, dos crimes que a seguir se relatam em si. Eram 27. Era o famoso relatório das serviços. Bom, nenhuma, eu tinha cometido, nenhum dos meus camaradas. Mas, mas eu confessei qualquer coisa. Confessei, olha, conhecimento indireto, tive, qual, de qual, mas, por exemplo, prisões de oficiais, por oficiais de patente inferior, que é uma coisa, por meio assim, tão grave. Uma revolução, até isso tem que se fazer. Mas, disse, não, mas eu não tenho conhecimento disso, nesse período, mas, feito por nós. Mas tenho conhecimento que isso passou. E o oficial, então, diga, diga, diga. Foram vocês, eu até tenho uma fotografia, do, mais de uma vez, mas Jorge Amneros, a prender o formel espadinho a mil reu. E ele diz, ah, mas isso não interessa. Então, mas é isso que vai escrever. Vai escrever aí assim, que eu disse que sabia, disse quem era o indivíduo, que era o Jorge Amneros, e o senhor disse que isso não interessava. Ah, mas eu não tenho nada a escrever isso. Então, também não assino. e também posso garantir que ele escreveu um livro, menti, eu escreveu um livro, sobre este assunto, a denunciar o que se passou. Mentir, porque não escrevi um, escrevi três livros, mil e quinhentas páginas, de dez mil que eu tinha feito. Depois, diziam assim, então, então, por exemplo, distribuição de armas a serviço, que era aí que ele jogava-me apalhado. Também não, não distribuí. Não distribuí, mas olha isso, para mim é uma antiparástase, ou seja, era uma coisa que eu, olha, só não fiz, porque nem tinha tido que não devia fazer, mas se tivesse feito, se calhar era o que eu teria feito melhor, hoje, repensando o assunto, mas não fiz. Mas sei quem fez. Ele falou, ah, então diga quem foi. Foram vocês. Vocês tiveram azar, foi porque, foi em Cascais, entregaram o Edmundo Pedro, e tiveram azar que eu até na prisão, na prisão incomunicável, soube, através dos indivíduos, que, vocês, por, enfim, testiram, pregam-vos, partidas, nobiaram um primo meu, que era cabo lá, para conduzir duas viaturas carregadas de armas, para entregar, ali em Cascais, uma pontezinha que há, a seguir ao quartel, que vai para o Guins, para entregarem as armas ao Edmundo Pedro e companhia. Ah, isso não interessa nada. Pois, mas isso vai constar. Devo dizer que, estou, eu, vou dar-me aqui a dizer, mas olha, coisas assim do género, mas o que é que é? Fuzilamento? Sei onde é que se fizeram. Fuzilamento? Sim, em África, e até era dado na Academia Militar, posso dizer o nome do tenente, perante testemunhas, éramos 17, agora morreram 2, portanto, ainda somos 15, um deles foi o anterior chefe de Estado-Maior, Pinto Ramalho, somos 15 testemunhas disso. Era ensinado como é que se fazia, como é que se escolhiam os indivíduos para o fim, em África, se me entenda-se. Ah, mas isso não interessa. Não interessa, então, o que é que querem? Mulheres, velhos, e crianças, queimados vivos dentro de palhota? Queimados vivos dentro de palhota? Sim, então, o teu pai, no Cumbura, já ou, já ora, mas isso é do conhecimento, viriam, isso é do conhecimento, geral, até na ONU, estão lá os elementos todos, e eu tenho 3 ou 4 páginas de bibliografia de obras que se lhe referiram, é o famoso caso dos padres brancos, que fizeram um relato minucioso do que se passava. Ah, mas isso não é aqui chamado para o caso. Isso é um crime que não prescreve, que isso é um genocídio. Também não tomou nota, não deixei de me referir sempre que necessário. Então, o que é que querem? Querem cortar cabeças e espetá-las em paus? Então, é isso, aula, no portanto, com as seis testemunhas, as mesmas 17, que éramos um curso de 17, na telharia, e ele dizia, ah, mas isso não interessa nada, pronto. Não se estranhou que, anos mais tarde, mas mesmo assim foram vários anos, anos mais tarde, nunca mais nos chamaram para nada, mas anos mais tarde, abafaram silenciosamente o relatório e amnistiaram-se do relatório. Amnistiaram todos os que tivessem metido nisso. É importante saber, porque, se falou-se há pouco, da dificuldade, e há uma constante, do acesso aos meios de comunicação social. Mas hoje, há dois meios que não podem ser descurados. Um novo, que é a internet. Mas há um outro antigo, que também não pode ser descurado, que é a comunicação social, que nós, individualmente, podemos fazer, um junto dos outros, que constituímos um pudrosíssimo meio de comunicação social. e isso não deve ser descurado. Aquilo que eu digo-se é verdade, assuma plena responsabilidade. Eu até fotografia, se tenho os meus livros deles, a cometerem os crimes, de que nós que éramos erguidos, portanto, podem invocar o meu nome à vontade, porque eles tiveram 32 mil exemplares, entregues ao responsável, à espera que eles fizessem alguma coisa. E depois, claro, deu-me, deu-me, e dá-me, a mim, a nós, o direito de dizer que vocês tiveram conhecimento. Porque estava à escarrapa chato, com 1.500 páginas, soberbamente documentadas. Se o valor do livro existe, é, porque está bem documentado. Lá, o aspecto, o aspecto da redação, o retórico, pode não ser tão bom. Mas a parte documental é com certeza boa. Portanto, neste aspecto, eu pedi aos camaradas aqui presentes que, de dúvidas se houver, podem falar, porque isto é um assunto inesgotável. Eu preferiria que fizessem perguntas, porque iria, de certo, mais, ao andar das questões que mais os possam interessar a que ouvirem. E forem ouvindo ao longo de todo o tempo, da nossa vida, que ainda no resto, que ainda espero que seja longa, temos muita, muita coisa para comunicar aos nossos descendentes, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos e, também, através hoje da internet, podemos fazer qualquer coisa que não podíamos fazer há uma geração atrás. Obrigado. Obrigado. Aplausos